Oi gente que é Abby e sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da nossa série de Batalha das Toys junto com o Brozinho Opa bom Opa bom galera, é o seguinte, estamos aqui em uma incrível jornada de bros, aqui é a reta final velho, reta final Agora aqui é o negócio, quantos ouro, ouro não, quantos velhos você tem? Quatro, aí eu tenho 16 não assados 16, beleza Mano, olha o tamanho dessa caverna, vem aqui onde eu tô Brozinho Sim, sim, é gigante, calma então, deixa eu pegar as coisas aqui Nossa, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi achar essa caverna Caralho Falar que você foi mesmo Foi mesmo Foi mesmo Pô Brozinho, meu canal não é nada pra você, nossa vida Olha, eles já estão fazendo equipamento, hein Só que ninguém tem o que? Dima que a gente tem Ou não, né Brozinho, vamos fazer o seguinte, vamos já abrir essa aqui, bloco, pra não ficar pensando depois? Ô, vamos, ó, tem ouro, eu tenho ouro não, ferro, caraca, eu tô falando ouro, tô doido, velho Abre seus lucky blocks aí, Brozinho Vou, vou abrir, deixa eu só pegar esse ferro aqui Abre depois de você Bom que eu já adiantei um peitoral pra mim, né Então a gente não vai precisar minerar tanto Sim, sim, sim Já, ouro, boa Ouro, ó, tem uma Beleza, opa Ah, é você aqui, que susto, Brozinho Achou, né Brozinho, vamos voltar lá pro principal E vamos abrir os lucky blocks lá Porque qualquer coisa é tempo de fugir, né É, lá também tem aquele buracão lá, então tá bom, né Vamos abrir os lucky blocks, então Já vamos abrir os cinco seguidos aqui, velho Vamos abrir Vamos abrir o meu, um, dois, três e Abrir Nossa, balde, boa Borra, balde já temos triplicadamente Colocar aqui nas coisas Não, cuidado, não abre do lado do baú, não Vai, vai Calma aí, então, calma aí Se der caquinha com o pé, é sua Pega tudo do baú, pega tudo Tenta, pelo menos Ah, tá de boa Ó, madeira que a gente vai precisar e gravel Tá bom Boa, Broz, faltou um pop gigante aqui, velho Caraca, Broz, isso aí Ê, galera Foi mal, hein Vou usar Aê, matei já Matei já Dá TP Opa, e o bom que as TNT explodiu, Broz E dropou bastante pedra Sim, pedra pra gente Isso é bom, hein Ó, galera Tudo esquematizado Pera aí, vou abrir de novo Abraçou aí Aqui, abri Nossa Machado de Dimas Boa, vai Longe do baú, Broz Caraca, tem mó Só olha pra cá, Broz Olha pra lá em cima, velho Ó, louco, velho Tá, puxa, mano Vai, vai Tem muito Galera Abre O que que é isso aqui, velho Isso aí já tava Aqui apareceu ali, ó Your death wish came through Somewhere Ó Eita Vai Abre aqui TNT, boa, gente Deixa eu abrir a minha Aqui Ah, pera Ah, gato Tudo bem Vai, abre a sua, Brozinha Tá, tudo bem Ó, já deu pra perceber que a gente vai poder fazer uma plantação gigante lá em cima, né Plantação boa, né Caraca Eita, bloco de ô Uh, dá pra fazer look block, não dá não? Dá, dá pra fazer look block e eu tenho maçã aqui também Boa, boa Ah, é verdade? Eu tenho maçã, dá pra gente fazer uma Caraca, GG, Broz Nossa, mas Gima Caraca Ganhamos já Ganhamos já Nossa, aqui tem um set de couro que eu vou pegar porque vai que precisa Tá, Brozinha Então vamos começar a fazer nosso set já Que a gente já tá com pouco tempo, cara A gente só tem mais 12 minutos Ó, não Ó, eu tenho essa Ray Bale aqui, né Aquele bloco de feno lá Faz as coisas aí que eu tô sem madeira Beleza Tranquilo Fiz bastante fornalha Aqui, ó, fiz muito pão Se você quiser comer aqui, ó Tranquiles Pão Pão, pão, mão, é mesmo? Pão do bom? Pão é bom Bão Boa Aqui, tranquilo Beleza Ok, Brozinha Já vou comer o pãozinho Tá com fome? Ô, não tô não Fiz café da manhã aqui pra você, se você quiser Nossa senhora, eu quero Ah, boa Vamos lá Eu vou fazer Botar as coisas ruins no baú Que eu tenho umas coisas muito amadas Ó, Bibi A gente não matou a aranha, né Não, Brozinha Porque se a gente tivesse matado a aranha A gente tem flecha aí da última vez O flecha foi bom, hein Sim Sim, sim, sim Faz a picareta de iron aí Pra você pegar aquele ouro lá Vou fazer Deixa eu pegar os aninhos Você tem mais look block aí ou acabou? Acabou aí Acabou, beleza Então, o que você acha melhor? A gente fazer uma golden apple Ou look block? Vamos fazer uma golden apple, é melhor É, tipo Eu ia falar Mas isso é só uma hipótese Da gente fazer o look block O look block vim Aquela capirota Vamos fazer look block, velho Vamos fazer look block Sério Eu tô sentindo que esse look block vai dar bem E além uma maçã dourada também Hum, vai dar pra fazer não, hein Por que não? Precisa de redstone Putz, verdade, Broz Então faz a maçã mesmo É, melhor fazer a maçã Faz a maçã mesmo? Seu ejetor é redstone que faz, então nem dá Tá, beleza Já vou fazendo o nosso full aqui Tranquilos E ó, Broz A gente termina as coisas Já vamos vazar dessa caverna E depois sair pelo mundo procurando look block, velho Sim, sim Que aí vai dar certo Vamos lá Já vou começar a fazer nosso set, tá? Eu vou fazer o meu Pra mim, pra mim falta pouca coisa E tem mais iron ali em cima, então Tranquilo Qualquer coisa se a gente precisar Sim Tá, eu tenho 12 timas Vamos fazer Duas espadas E um peitoral, pode ser? Faz as duas espadas Um peitoral? É Faz É porque o foda que a gente ia, no caso, e vai Então faz sim Faz primeiro as duas espadas Fiz Quanto sobrou? Oito Oito Dá pra fazer Um peitoral Só que esse peitoral vai ficar com quem? Tanto faz Fica pra você o peitoral e você me dá a golden apple Mas faça então Tranquilo, tranquilo Fiz aqui o meu peitoral e toma aqui a golden apple Beleza Eu vou fazer o meu setzinho Falta só a minha bota Tranquilos Vamos lá Ok Beleza Cara, a gente tá muito GG, bro Sério, a gente tá muito GG Agora Mano A gente vai ter que botar proteção até o talo Pra gente não cair daquela torre Pois é Não, mas eu tenho um peco de madeira bruta Então Sim, sim E mais 22 processadas aqui Então tem muito Sim, sim, sim Vai dar pra caramba Tá Bros, eu vou subindo, tá? Beleza Beleza Vou subindo Vai dar certo, cara Vai dar certo Vamos ganhar essa bagaça Beleza Vamos subir aqui Tranquilo Ah, pega os itens do baú Acho que eu deixei alguma coisa pra fora De boa, de boa Aí Vai dar certinho Vai dar certinho Vou dar barra kill pra já ir lá pro spawn Tá, Bros? De boa Não era Ah Que foi? Porque tipo assim Se você esperar Total tá full ouro Serão Tá full ouro só, véi Não acredito nisso Ele te viu? Não deixa eu te ver não, véi Não viu não Deixa eu te ver não Eles tão no spawn já Já tão no spawn Tô nem pensando em nada Tô saindo pelo mundo procurando Quanto tem falta? Ah, ainda tem sete minutos, Bros Sete minutos de boa Vamos Quando faltar, sei lá Três minutos A gente vem aqui pra se falar de novo Dá barra kill Tem que ficar esperto Ok, beleza Caraca Não, não Sete minutos não Falta É, oito minutos Sete minutos e meio Caraca, Bros Vai acerta Olha, eu vou levar esse Esse Lucky Bow aqui, mano Só pra garantir Tá ligado, né? Ô, Bros Não, não Tipo assim É sério É só pra garantir mesmo, véi Bros Eu tenho aranha aqui, velho Aranha? É Pra a gente fazer um arco Quantos Quantos Duas teias Duas Falta só mais um Então vamos achar Bros Quer que eu passe um Você tem Pega um lobo? Pega Vou pegar Ah, não deu Filha da mãe Agora eu vou te matar Lobo vagabundo Ih, vai morrer Ih, morreu Eu sou um bloco Tem blobo Caramba aqui, Bros Vou matar é tudo Já mata tudo aqui, ó Tá louco? Bora, bora Vamos sair Você também morre Tadinho Procura de Lucky Block Bora Vamos, vamos procurar Lucky Block, Bros Caraca, dá muito épico Essa série, galera Por favor Já deixa o like aí Pra 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 gente Continuar com essa série E trazer cada vez mais episódios E se vocês estão gostando Bingo também Pode deixar aí nos comentários Bingo é bom, hein Bingo é zica, cara Zica, zica, zica Só que a gente acha que tu manipulou aquele bingo Ah, devo Peguei todos os itens do game mode, Bros Explorei o mapa antes Ó, fiz de tudo, cara O bingo é da hora Porque a gente pode adicionar, tipo Mods também Pra gente fazer itens de mods, né Eita, Bros Ainda bem que você não matou aqui outro Pois é Porque aqui é Caraca, velho A matilha já Não, a matilha total Vamos lá Total nada É Bros Entenda Piada, hein Piada, hein Piada Piada ruim Cadê você? Eu já te perdi de novo, hein Homem Ei, homem da TP Vamos lá Tá, deixa eu só ver Esse aqui pra cá Tem Lucky Block Vamos lá Caraca, velho É difícil achar Lucky Block Sei nem como a gente achou aquelas A gente achou três, né No mapa Achamos, velho Deu muita sorte Ó, toma cuidado Que tipo assim Às vezes os Lucky Block Pode estar em volta Nether Hack Esse estranho E tipo Às vezes também Esse Lucky Block Que tem Nether Hack em volta Pode ser Ou de Lucky Literalmente Lucky Lucky mesmo Ou pode ser de azar Ah, é? Você deu umas pesquisadas? É, é porque É Esse Bros é muito pesquisador Eu testei isso Tipo Num modpack Não lembro qual Aí eu testei isso E aí Deu certo Tipo Tava em volta de Nether Hack E aí veio Lucky Entendi, Bros Ó É Caraca, bro Já tem dez minutos Falta mais cinco minutos só Temos um mar enorme aqui Caraca A gente se encontrou aqui Ó Se liga Bros, vamos pro... Não sei Se encontrar alguém Você não tava me seguindo? Não, não tava te seguindo não Tá, então vamos pra cá Que aqui parece ser uma ilha Do Bros Ah não, aí me ferra, viu? Aí me ferra Se for ilha, ferra Tudo bem Vamos atrás de Lucky Block Ok Tem nadinha de Lucky Block aqui? Bros Não tem Lucky Block, oi? É Tamo bem, velho Tamo bem Não, assim A gente tá bem Porque igual A gente já tem a Golden Apple A gente tem o peitoral de diamante Pra você Sim E a gente tem duas espadas de diamante Então Tamo bem bom Tamo muito bem, velho Só que Acho que a gente, tipo Tinha que achar É... Aranha Pra fazer o arco, velho Sim Você tem quantas flechas? Nada Putz, eu só tenho uma Pode ser assim Ó Eu morri pra uma flecha É, então Eu morri pra uma flecha Caraca, eu vou dar até vergonha de falar Caraca, Brosinho Olha, tem uma Tem uma Tem uma coisinha, Bros Tá fingindo lá? Descer aqui? Caverna? Ou é, Ravina? Ravina? Oh, pode crer Só que Ravina é muito aberto Aí não tem monstro lá, não É, muito Tá muito boa Mas vamos entrar, vamos entrar Vamos entrar, velho O que que tem? Não, vamos lá Vale mais a pena procurar o que que voa aqui, Bros Hum, tem um ponto, hein Vamos lá Ok Tamo indo Quanto tempo falta? Tem que ficar de olho no tempo Porque o tempo, né, amigo, não Três minutos Três minutos Acho que era melhor a gente ir subir já, hein Subir já? Eu acho É... É porque, Pê Só da barra kill já subi já Dois minutinhos e a gente vai Então, bora Pode crer Vamos Porque a gente não pode atrasar, hein Sim, não podemos atrasar, não Falta exatamente três agora, Bros Nenhum minuto dá pra fazer muita coisa na vida, sabia? Tanto que tem aquela música Tem uma ilha ali, ó Ah, tá afim de ir lá, não Dá uma vai Que vamos lá fazer a nossa torre logo Fazer a nossa torre logo Eita, já tô fazendo a torre, Bros Já tô fazendo a torre Tira, tira, tira o peitoral Tira as coisas de Dima Tira a espada da mão também Eu não tenho O meu espada tá de pedra Tira, tira, tira tudo Tira, 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 tira Boa, Bros Vamos lá, vamos lá Eu tenho que jogar algumas coisas fora Tranquilo, tranquilo Aqui, ô cavalinho Cavalinho Vamos subir Cadê eles? Cadê eles? Cadê? Ah, tá Essa torre aqui é a nossa Vou subir, Bros Vamos subir? Caraca, galera Só falta três Dois minutos agora, Bros Só falta dois minutos Pra gente Caraca, velho Sobe, Bibi Sobe, sobe, sobe Tô subindo, tô subindo Coelha morreu Eeeh Eeeh Já faz a basezinha aí Que eu já dou TP Sim, calma Tranquilo De boazinha Tranquilão Eita, Bros Você deu bem na pontinha, velho Então, eu já fiquei no shift Já porque sou esperto Sou esperto Você é bom Vamos lá Nossa, o total tá full ouro O total tá full Curo, né Ah, mano Tô muito ruim Peraí Eles fizeram ejetor Ejetor Pra look block Eeeh Será que eles têm mesmo Full iron Ou eles devem estar de sacanagem Tô gostando disso, não Ejetor Ô, toma cuidado, hein Porque eles podem botar a flecha ali, hein Pode botar a flecha Ah, mas acho que eles não vão ter Parece que eu fiz 64 botões Juro, Bros Caraca Mano Vamos fazendo as coisas aqui Ok, tranquilo Falta um minuto pra dar o tempo, Bros Um minuto, beleza Aqui, tranquilos De boinas Vai dar certo, Bros Vamos ganhar isso aqui Vai dar certo, claro Vai dar certo Ok Ó, eu tenho Eu tenho 4 packs de madeira Então a gente tem madeira para caramba Nossa, eles estão fazendo Eles estão decorando Olha lá Eles pegaram folha Aí a gente ia decorar também Eles pegaram folha Eu e ele A gente fez uma casinha Uma bonitinha no nosso Ah, não? Não adiantou em nada Porque o primeiro ou o segundo A gente morreu Bros Não Tá bom assim nossa torre, né Tá, tá bom Agora é só a gente ter Tem que tomar cuidado Porque eles podem ter flash Vamos botar a proteção aqui Ok Isso, tá botando por fora, Bros É, pode ter mais espaço Bota por dentro mesmo Bota por dentro mesmo Bota por dentro mesmo Bota aí, mano Bonitão mesmo De boa Caraca Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Desse segundo episódio E logo, logo Nós vamos ganhar E Bros É nóis, velho A gente vai conseguir ganhar Isso daqui GG Easy, cara Easy, easy, easy Mas é isso aí, galera Já deixa o like Se você quer rápido O final dessa incrível série Por favor Apoia com o like E se inscreva no canal De todo mundo Que vai estar na descrição E é isso aí Um beijão pra vocês E Falou Alô